Música Hey, Acelere! Fode de ago, mas haguei o stra�� here's a puncher, a guarda do Kingston Momh, I'm sorry, the guarda in Corso I might even climb the statue F�ar os meus amados upar os meus cães de casa para o meu coração em porta-feira dentro de todos nós escoço a chuvas tourno ao sveis não há minha cor Hentê 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 Papiação, pa' me pô' coffee Minta trust, boy, se bom, trust me Um beck em me digambe lifestyle Um fuga bruto, mano, drive-by Hoje dia, como saco dos tracks Lama contra com mitad de Kingston Ma pizza não com mitad de corça O West Side me diga só, sem pressão Pau, nem cai o gorsal, pô, pô, tem nem me som Foi pra nele, pô, dedê, mano, pão Escuta em faios, estrelas, o pau Me dá o dono seis meses e não quem me dá Me dá o dono seis meses e não quem me dá Peliga, agora com meu subjetivo Poupa, 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 tico, tics Com mitad de cor, puta, fiever Amida que ele que bebe, tril, se estángu da pandemia Tengo nota free, grita, freedom, yeah, 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 yeah Sebo tingos, tibetei, bendei, sinde preis, não vingas de mi tei Tengo que me cai, não quer pa me vai Delia me dai, elio que me sai Why vo'na hit me, why? Why vo'na break me, why? Sendation for life Pai Liria, guma, zaga, dois, track na me apuntra Com mitad de Kingston Mas mixer não, com mitad de cor, só West side, miding, é só, sendation é papo, pau, nem caiu em garçol Vou botando em visão Foi pra nele, pô, dedê, mano na pau Escuta em faios, estrelas, o pau Me dá o dono seis meses e não quem me dá Me dou o dono se esbe, se não que me dou